Oi gente, tudo bom? Aqui Guilda del Mauán, com vocês Brasil-São Paulo. Eu hoje tenho uma festa para 60 pessoas. Então aproveito que está tudo pronto para mostrar para vocês que aqui no El Mauán a gente sempre funcionou de à la carte. Só que de vez em quando, quando você tem uma festa, um evento especial, um aniversário ou qualquer outro tipo de ideia nova, a gente pode mudar nosso sistema para agradar você. Podemos fazer pratos feitos, podemos fazer coquetel e podemos fazer que nem hoje que uma amiga, para mim, ela queria fazer aniversário de marido dela que é 90 anos. Então ela queria capricho, só que eles também, pessoas de idade, são exigentes. Eles querem coisa saudável, que seja leve para jantar. Então ela deixou tudo na minha mão para eu fazer no meu gosto. Quando a pessoa fala para mim, faz no seu jeito, gente, eu fico mais preocupada. Porque no meu jeito eu quero fazer com capricho, eu quero agradar. Então, olha o que eu fiz hoje. Eu cobrei dela 50 reais, buffet, com doce e com bebida. Eu vou mostrar para vocês o que tenho hoje no buffet de 50 reais para pessoas muito especial. Tenho aqui fatush. Claro que esse prato, cada vez que fica vazio, a casa El Mauán, ele fica enchendo, sem as pessoas percebem. Então, igual esse, eu tenho um monte na cozinha. Eu tenho tabule. Tabule. E fiz um prato, como eu vi que ela está muito preocupada com a saúde do marido dela, que ele não come carne. Eu fiz um prato como brinde para ela. Eu fiz catalônia refugada, que é essa comida muito saudável, muito gostosa. Ela dá muito trabalho para ser feita. Eu fiz também essa comida chamada luisle. Ela é uma comida feita com acelga, com molho de gergelim. E também fiz outra comida, que é bem conhecida, o falafel. Eu fiz o falafel para ela, que é uma comida também vegetariana, feita com grão de bico, e fava, almida e salada. Aqui tem também hummus. Esse hummus é muito saudável também, vegetariano, que é moído com molho de tahini. Aqui tem também um prato chamado babaranouge. Berenjela com molho de gergelim. Também muito gostoso. Tem alho para pessoas também que não gostam, assim, tempero só com sal. Eles gostam também com alho. Então a gente faz dois diferentes. Esse sem alho, esse com alho. Eu tenho aqui também colher da seca. Esse colher da seca é gostosa, saudável para pele. Todo mundo gosta, até crianças. Eu tenho também aqui buffet quente junto, tudo isso incluído nos R$50. Eu tenho quibe bandeja. Tenho arroz maroquino com frango e nozes, snubar. Tenho aqui jandara, arroz com lentilha. Tenho charuto de uva, prato bem gostoso. Tenho kafta. E aqui mais um arroz maroquino, porque o arroz sai muito, tá? E ela trouxe, ela queria mais capricho, que não é incluído nos R$50. Então, ela mesma que trouxe esse vinho, que não está deixando para ser congelado, tá? Esse vinho, no gosto dela, não é incluído nos R$50. E aqui eu tenho doce também. Vai ser servido água de rosa à vontade, vai ser coca, vai ser todo tipo de refrigerante, água, tudo. Aqui eu tenho sobremesa. Eu fiz para ela, baclava, tudo pequenininho. E também mhalabi. Depois de mhalabi, também está incluído nos R$50. Melancia vermelha, um tipo de fruta. E também incluído sorvete. Espero que vocês gostaram dessa ideia que eu fiz para a minha amiga. Eu tenho certeza que ela vai gostar muito, vai ser satisfeita. Porque a comida é gostosa, pelo chefe Samer Barhum. Aqui, Almawal, como vocês estão olhando. É sala que cabe para 90 pessoas. Então, se vocês querem fazer aniversário, evento, até casamento com poucas pessoas, venha aqui no Almawal. Esse ano, 2011, a gente abriu outro filial, tipo para viagem. Aqui funciona toda sexta e sábado, como show Dança do Ventre. Eu tenho sexta-feira música ao vivo. Ultimamente, nós estamos trabalhando com o Shakir Akiri, ele é de libanês. Ele faz um show música ao vivo. E tem o sábado também bailarinas do Brasil. Eles dançam no CD. A Adriana convida também alunas avançadas para fazer coreografia de muita gente, assim, tipo grupo. Temos outro filial, como falei para vocês, no Paraíso. Rua Estela, 215, na frente de Bandeirante. Esquina com Cubatão. Telefone de lá, 584-3270. Espero que vocês vêm, visite a gente, vim a conferir. Vocês vão gostar. E qualquer outra ideia que vocês têm, a gente é muito flexível aqui, nada cheio de froscura. Aqui a gente está super natural. A gente está sempre agrada vocês no jeito que vocês querem. Sou chega aqui falando comigo e facilita tudo. Tá bom? Ahele e séhela feiquem com a Mäual, em Berazíl, São Paulo. Mäual Mäual. A Mäual. A Mäual. A Mäual. A Mäual. Ao Baraíso. E a Mäual. 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 A semana passada, uma semana passada. A semana passada, temos um programa de futebol, com um grande futebol que nos envolvemos com os brasileiros. Estamos trabalhando com a família de futebol. Antes de trabalharmos com o Mحمد Ardra, e nós também temos um grande futebol, um grande futebol, e também temos um amigo de Abdelha Zawib, Mamo Marocino, Ahmed Baidun, Michel Tachan, todos os amigos, e nós nos amamos muito, e nós nos amamos muito, e eles também nos amam, e Sááida Azzar também trabalha com nós em um grande futebol. E, como vocês acham, há uma hora de 50 pessoas, e nós podemos fazer um grande futebol, um grande futebol, e nós podemos fazer um aniversário, um grande futebol, um grande futebol, qualquer coisa que vocês acham, nós podemos fazer um sistema de futebol, por causa da futebol, porque a futebol que vem aqui, é um grande futebol para nós, e nós não vamos deixar ele, ok? Então, se vocês acham que vocês acham qualquer sistema de futebol, além da futebol, para a lista de futebol, nós podemos fazer um grande futebol, como hoje, um grande futebol, um grande futebol, um grande futebol, para a lista de futebol, e para a lista de futebol, para a lista de futebol, e nós vamos ajudar vocês, e bem-vindo, se vocês acharam para o Brasil, em São Paulo, para a lista de futebol para a lista de futebol, um grande futebol, um grande futebol para as questões, e um grande futebol para asensas, e um grande futebol para a lista, Amém.